No Update News dessa semana eu venho excepcionalmente trazer uma grande novidade para você que utiliza o serviço DDE. A partir de agora esse serviço está otimizado e com um novo layout, aprimorando ainda mais a sua experiência com a plataforma. Com esse novo design você poderá utilizar o DDE adicionando ativos, parâmetros, indicadores com facilidade e realizando seus cálculos de maneira ainda mais simples. Acompanhe as mudanças. Você terá um onboarding na tela inicial ao realizar a atualização da versão mostrando também os detalhes dessa mudança. Lembrando que o DDE é o conjunto de recursos que permite que você exporte dados dos ativos em tempo real para planilhas, como por exemplo Excel. Então esses dados são atualizados na planilha simultaneamente ao mercado. Assim, para acessar o serviço DDE você pode ir por esses caminhos. Arquivo, exportar dados dinâmicos DDE. Cotações, exportar dados dinâmicos DDE. E também, estando com a grade de cotações aberta, botando direito na grade, exportar dados dinâmicos DDE. Outro caminho final, ferramentas, configurações, tradicional, serviço DDE. Após isso vai em gerenciar DDE. Agora perceba a nova janela. Já estamos aqui com o IBOV. Vamos adicionar alguns ativos. Esses ativos não precisam estar na sua base. Adicionamos aqui Petrobras, uma opção. Vamos adicionar também um contrato futuro. Poderíamos limpar os ativos, excluir os selecionados, segurando o Shift. Haveria essa possibilidade também. Próximo passo, atributos. Vamos selecionar todos os atributos, por exemplo. Lembrando que podemos aqui escrever e buscar um atributo em específico. Em filtros, o que se destaca bastante são os exclusivos para o mercado de opções que mostram as gregas, como delta, gama, teta. Todos aqui, nesse caso, estão selecionados. Agora vamos em indicadores. Vamos buscar, por exemplo, uma média móvel. Selecionamos. Aqui ao lado podemos, inclusive, parametrizar a média que queremos. Por exemplo, buscar dados da média de 20 períodos para esses ativos. Para finalizar, configurações, podemos escolher para onde vamos exportar, Excel ou LibreOffice. Se as colunas, vamos copiar o título de cada coluna ou não copiar os títulos. Em valores, se não houver negociação no momento, exibir valores do dia anterior ou deixar a célula ou campo em branco. E também ativar a transferência dos dados da IDE. Após isso, clique para copiar a IDE, cole na sua planilha e aproveite todos os dados sendo atualizados simultaneamente às mudanças do ativo. Lembrando também que é necessário ativar os dados dinâmicos no software que você estiver utilizando para que haja recebimento dos dados de sua plataforma. Tchau.